Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 e eu vou Imagine hoje hoje na nossa fé, meditando um ponto do Iucate para aprofundar a nossa fé. Iucate número 95 Por que Jesus escolheu a opção da festa da Páscoa judaika para a sua morte e sua ressureção? Por que Jesus escolheu a festa da Páscoa do seu povo israel para indicar simbolicamente o que aconteceria na sua morte e na sua ressurreição. Tal como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, também Cristo nos libertaria da escravidão do pecado e do poder da morte. A festa da Páscoa era a festa da libertação de Israel, do cativeiro no Egito. Jesus foi a Jerusalém para nos libertar de uma forma ainda mais profunda. Ele celebrou a ceia pascal com os seus discípulos. Em vez, contudo, de imolar o tradicional cordeiro pascal, converteu-se ele próprio em cordeiro sacrifical. Como nosso cordeiro pascal, Jesus foi imolado para estabelecer de uma vez por todas a definitiva reconciliação entre Deus e a humanidade. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Enquanto eu me nego chorar, a lágrima tenta encontrar o seu ar. em meio ao tumulto do ter Ouro não compra quem eu devo ser Desencontro-me em mim O fragor é meu lar Junto ou só Nalgum lugar Aflito, busco, sede ou estar Ouvidos loucos Não te escutei Pois fora estava Tarde, te amei Divergência em mim O fragor se esvai Hoje vejo A vida passa Algo novo me acordar Alguém clamou Dentro em mim Quase um sussurro Mal pude ouvir Então pude ver Quem habita em mim Quem habita em mim São três pessoas Em um só Deus Claro com a luz Meu ser é seu lar Teu ser é seu lar E a água E a água Amém 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 Hoje vejo a vida passar Algo novo me aguardar Hoje vejo a vida passar Algo novo me aguardar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto